Meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Eu estou suada, eu estava fazendo sabe o que? Eu estava arrumando aquele cantinho que me incomoda Agora ele não me incomoda mais não Eu dei um jeitinho nele e eu acho que ficou legal Ficou do jeito que eu imaginava, né? E quer dizer pra vocês que eu tomei a ruim dos olhos Mas eu já fui no ocoleiro Vou mandar fazer o óculos e agora tem que tomar vergonha e usar direto, né? Porque meu grau aumentou bastante, gente Não estou nem conseguindo assistir vídeo Tem comentário que eu não estou respondendo Então vocês me entendam Porque minha vista está doendo demais Mas eu fui no ocoleiro e o ocoleiro já passou o óculos com o grau certo, ok? Então eu vou mostrar pra vocês O cantinho que me incomodava E hoje o Filemon tem um beijo muito especial Pra mandar, então vocês ficam aí até o final, ok? Vamos lá ver o cantinho como que ficou Então, vou começar ao contrário, né? Então aqui ficavam aqueles três vasos, né? Que aqui estava o pai vai Pra onde será que o pai foi, hein? Eita! Tinha o cacto aqui Tinha dois cactos, né? E o pai vai aqui Aí o pai foi não sei pra onde Eu mandei ele e ele foi Aí aqui eu coloquei essa crássula Eu coloquei esse cenésio A minha estapélia Que vai abrir uma flor Tá cheio de botão lá no fundo, né? E a parte de cima ficou assim, né? Coloquei algumas plantas maiores Ali lá assim, ó Eu virei ela ao contrário Pra ver se ela vai voltar Nem que seja um pouco Meu rabo de gato Aqui na minha lâmpada Vocês lembram que tinha uma crássula Aí eu tirei Plantei esse mendonza aí Aqui as minhas menininhas Que mamãe tinha compadre, né mãe? A minha xícara Tá aqui assim Olha que coisa mais linda O rapatinho de tartaruga morreu E eu plantei essa daqui no lugar Tá aqui, coisa mais linda Não sei como é o nome, mas tá aí E aqui ficou esses vazinhos, né? Peraí, ficou mais ou menos padronizado E aqui ficou esse lambari Esse lambari dessa florzinha roxa A coisa mais linda Aqui ficou minha outra lâmpada Né? Bonitinha E aqui embaixo ficou assim, ó Ficou esse caixote ali Que tá com as plantas decapitadas Qual é o nome desse negócio aqui? É filodrindo? Não, eu esqueci o nome dele Não é filodrindo Mas tá aqui, ó Ficou bonitinho Aqui, um daqueles vasos lá Um cacto monstro Veio pra cá Nesse suporte Com uns vasinhos ao redor Coloquei um dos meus kiwi aqui E aquelas pastilheiras Ficou assim, ó O que é que vocês acham? Ficou legal, não ficou? Ficou melhor do que tava Pelo menos ficou mais ou menos padronizado E olha pra onde o pai foi O pai foi pra cá, gente O pai tá secando as folhas Acho que tem coxonilho Aqui tem formiga Mas eu já coloquei duas pedrinhas naftalina, ó Pra ver se elas vão embora Se elas não foram embora Eu arranco e replanto O Zé do Galo ficou aqui E o Zé Bedeu ficou lá do outro lado Aí aqui embaixo ficou essa plantinha aqui Que ela dá umas florzinhas lindas Quando for na época das florzinhas Vocês vão ver como é linda as florzinhas Aqui coloquei Essa lata que eu já tinha, né? E agora mais essa Replantei aqui essa menina bonita E coloquei aqui E aqui ficou o Zé Bedeu Lá é o Zé do Galo Aqui é o Zé Bedeu É pai e filho, né? Eu ia colocar jurema aqui, né? Mas jurema não coube E aqui foi aqueles vasinhos, pessoal Que eu fiz com os potes de sorvete Olha como ficou legal Tá vendo? Uma boa reciclagem E um vaso assim bem resistente Essas daqui já tinha plantado, né? Que é a Joy Essa daqui é a Falcata Essa daqui eu não sei falar o nome Mas vocês sabem Essa daqui eu plantei aqui agora Coloquei algumas pedrinhas Não coloquei mais pedrinha Porque quando coloca pedrinha Ele mais abafa a raiz E a planta não consegue respirar Essa plantinha aqui Que eu não sei se é a Letizia Se não me falha a memória Acho que ela é a Letizia Eu tirei ela de outro vaso E plantei aqui, ó Ela tá uma árvorezinha Tá a coisa mais linda Aqui é a minha falsa núbia Ela não tá com raiz Que eu decapitei ela E plantei aqui Vamos ver se ela vai se desenvolver, né? E assim ficou Esse cantinho que me incomodava E aqui ficou Esse cacto azul E aqui o aeônio Que tá metade dormindo E metade acordado Eu tava observando aqui, gente Esse aeônio Olha como eles são inteligentes, né? Os que tá dormindo tá atrás Os que tá acordado tá na frente Por quê? Porque tá protegendo os que tão dormindo, certo? Aí quando os de trás acordavam Da frente dormem Só pode ser isso Mas tá aí, ó E olha só como que ficou Não ficou bem melhor? Do que o que tava Eu achei Eu só preciso dar um jeito agora Aqui nesse colar de golfinho E nesse cedum bronze Eu não tô gostando aqui Desses dois vasos Mas depois Eu dou uma arrumada aqui Será para um próximo capítulo Mas o meu cantinho Ficou muito aconchegante Eu tô muito feliz com ele assim agora Ficou mais Ficou mais charmoso, né? A palavra certa As duas partes lerem em cima E aqui embaixo assim Não ficou legal? Agora o menino de mãe Vai mandar cheiro Eita menino Que juninho chorão Só chorou O menino que chora A noite todinha chorando Vocês acreditam? Vamos lá Vamos ver Para quem vai ganhar o cheiro hoje E aqui está jurema, né? Eu ia colocar lá Mas jurema não coube lá Então jurema ficou longe Dizé Bedeu e Dizé do Galo Menino de mãe Para quem que vai o cheiro hoje? O menino de mãe hoje tem um cheiro Muito especial para mandar Tem vários cheiros, né? Mas o de hoje O menino de mãe falou assim Que o cheiro é especial O primeiro cheiro dele hoje Vai para o padrinho dele Frivaso Que faz aniversário amanhã E o menino de mãe deseja Muita saúde Muita paz Muitos sucessos E muito dinheiro Viu, compadre? Então está aí O cheiro de filemão Hoje é para o padrinho dele E o cheiro de filemão Filomena E juninho chorão Vai para a net Do pequeno paraíso André do minigarde André do minigarde Diz que queria um cheiro De juninho chorão Pois está aí, André Minigarde da Alice Quem não conhece o canal dele Vai lá Para vocês verem Cada coisa bonita que ele faz Ele fez uma árvore de natal De madeira Meu Deus Fiquei doida Muito linda Muito criativa Nosso amigo Faz coisas lindas E tudo dele é mini Viu, gente? É tudo pequenininho Mas muito bonito O trabalho dele Admiro muito ele E também para É para o padrinho Frivaso Eu já mandei Foi o primeiro É porque os últimos Serão os primeiros Então o cheiro de hoje Foi isso, gente Então vocês sintam Todo cheirado Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo